Sou Vandeli, sou quilombola. O reconhecimento e a titulação coletiva pelo Estado dos territórios ancestrais das comunidades quilombolas de Minas Gerais e do Brasil significa devolver um direito que há muitos anos são e foram negados. Significa devolver a uma população que resistiu durante muitos e muitos anos à escravidão. Significa devolver a uma população que resiste a todo tipo de opressão, exclusão, intolerância e preconceito. Significa a permanência da atual e da futura geração sobrevivendo dentro das comunidades quilombolas.